Afinal, por que você não consegue viver de vendas online? É fácil trabalhar com internet hoje em dia? Sim, é fácil. Mas não é sinônimo de facilidade. É muito fácil você pegar um celular, gravar conteúdos, você anunciar algo, revender alguma coisa através de um sistema de afiliados, isso é muito fácil. Mas ter sucesso com vendas online ou com qualquer outro desses serviços digitais não é fácil. Você tem que se empenhar, você tem que batalhar. Muita gente chega em mim e fala, Pô, Carlos, eu não consigo vender, eu não consigo ter sucesso, eu não consigo trabalhar. Mas o que você está fazendo? O que você está entregando para que você consiga lá na frente colher resultados? O que você está fazendo no seu dia a dia para que lá na frente você consiga ter resultados? Cara, é muito difícil vender pela internet. Nunca é fácil. A pessoa que fala para você que é fácil, ela está mentindo para você. É muito difícil. Mas, assim também, como é muito difícil você trabalhar para uma outra empresa, você ter que acordar três horas antes do seu horário de entrada para pegar ônibus lotado, para pegar trem lotado, para ficar duas horas dentro de um transporte público para chegar no seu serviço. Como também é muito difícil você passar ali oito, nove horas por dia olhando para o seu chefe, sendo às vezes até humilhado, sendo às vezes tratado ali como apenas um número, sem reconhecimento dentro da sua empresa. Vender pela internet é muito difícil também, como é muito difícil você ter que trabalhar um dia inteiro e chegar à noite e ir para uma faculdade, ou ir para uma faculdade e depois ir para o trabalho, ou ir para o trabalho e depois ir para a escola. Isso é difícil. Agora, você empenhar ali duas, três, cinco horas do seu dia para um negócio que é para você, para o início da sua empresa, é lógico que vai ser difícil, mas dá para fazer, dá para fazer. Às vezes o erro de nós vendedores pela internet está em nós mesmos. Às vezes eu me pego, eu já trabalho com vendas online há 12 anos, hoje eu tenho uma empresa que sobrevive apenas de vendas online, hoje eu tenho os meus produtos, eu tenho mais de 520 produtos da minha marca que eu oferto para outras pessoas trabalharem através de um sistema de dropshipping. Isso daqui não foi fácil de criar. Mas, mesmo assim, hoje em dia, com toda a experiência que eu tenho, eu ainda erro. Eu ainda deixo de anunciar um produto, eu ainda deixo de fazer um kit, por exemplo, um kit tal pai, tal filho, pegar um óculos masculino com um óculos infantil e criar um kit tal pai, tal filho. Às vezes eu ainda erro de fazer isso, pegar um relógio feminino com uma pulseira feminina e não anunciar. Eu ainda erro. Por quê? Porque não é fácil. Realmente é complicado, é chato você fazer edição, mas é o começo do seu negócio, é a sua empresa que está entrando ali. Então você tem que botar empenho. Às vezes eu recebo dentro do nosso WhatsApp, eu recebo muitas pessoas que chegam e falam, pô Carlos, eu fui mandado embora, estou no seguro-desemprego, eu queria nesse tempo aí formar um negócio para mim. E essa pessoa chega, anuncia produtos, faz as vendas ali, mas não deslancha. Por que não deslanchou? Ah, Carlos, mas o produto que eu vendo é ruim. Não é ruim. Todo produto se vende, basta ele estar anunciado. Se você está tendo visita, mas não está tendo venda, é porque alguma coisa de errado está no seu anúncio. Ou seu anúncio está muito para fora do preço de mercado, para cima ou para baixo. Ou seu anúncio tem uma foto que não retrata muito bem o que é o produto. Ou tem uma descrição imprecisa, alguma coisa ele tem. O anúncio só é ruim quando ele não tem visita. Esse que é o grande problema. Ah, Carlos, mas eu trabalho com um produto que eu vejo outras pessoas vendendo. Sim, mas tem outras formas de você vender. Você tem o WhatsApp aí, não tem? Você tem a melhor ferramenta de divulgação do mundo, gratuita. O WhatsApp hoje é a melhor ferramenta de divulgação grátis do mundo. Aí, entra no seu status, vê o que tem postado lá no seu status. Será que tem a foto de um produto? Pouco provável, né? Será que tem a foto de uma cerveja, de um vidinho que você achou engraçado no TikTok? Bem provável. E não estou falando que você está errado. Isso é normal acontecer. Você ainda não tem a mentalidade empreendedora. E tudo bem. Só que você precisa dar um start. Você que está com dificuldade em vender, você precisa dar um start nas suas vendas online. Você precisa mudar essa chave. Você precisa ter um WhatsApp corporativo. Você precisa tratar a sua lojinha na Shopee, como muita gente fala, como uma empresa num marketplace. Você não pode... Ah, eu tenho uma lojinha na Shopee. Não. Você tem que falar que você tem uma empresa. Que você tem uma empresa que vende produtos pela internet. Você tem que fazer a diferença. Se você não fizer a diferença, meu amigo, ninguém vai fazer por você. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado e você tenha entendido o que a gente quer passar aqui. Até a próxima.